Vamos lá, veremos o Pico! 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 Música Música Sem graça é um amor de certeza Que o beijo, que o beijo, que o beijo, que o beijo Que o gosto do paredão, droga Sem graça é um amor de certeza Que o beijo, que o beijo, que o beijo, que o beijo Música 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 Música